Boa tarde para você que acompanha conosco pelo portal SB Notícias Estou hoje, nesta tarde aqui, começo de tarde Na Praça Central aqui, Coronel Luiz Alves de Santa Bárbara do Oeste Onde deu início hoje aí, pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Feira do Artesanato Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom Até quando que vai a Feira do Artesanato? A Feira do Artesanato, ela está iniciando hoje, dia 1º E ela vai até, os horários dessa semana, vai ser até as 5 da tarde 5 da tarde, 17 horas, né? 17 horas E começa a que hora? Ela começa às 10 da manhã 10 da manhã, tá aí E vai até quando? E aí, a semana que vem, nós já estamos em horário especial Opa, horário especial aí, para quem quer vir comprar aqui, né? Horário especial, vai das 9 até as 22 horas Das 9 da manhã Às 22 horas Até as 22 horas, vocês vão estar aqui Exato Até que dia? Até no dia 22 Até no dia 22, quer dizer, todos os dias, se você passar por aqui, vai poder encontrar, né? Aqui, ó, a banca aqui, como se diz, né? Barracas, né? São as barracas do artesanato Barracas do artesanato E só reforçando os dias especiais, quais seriam? Elas vão iniciar no dia 6 No dia 6 de dezembro E vai até dia 22 Até 22 com horário especial até 22 horas Até 22 horas Obrigado, viu? Mostrar um pouquinho mais E aí, aliás, vai ter sorteio, viu? Pode falar um pouquinho do sorteio para nós também? Se você já está sabendo como que é, como que funciona Então, o sorteio, cada pessoa que comprar um produto em cada uma das barracas Certo Então, elas vão receber um cupom E com esse cupom, no dia 13, vai ter o sorteio Então, cada artesão vai estar dando uma peça, né? Um artesanato da sua banca Vai ser montado umas cestas E essas cestas serão sorteadas Perfeito Tá aí, maravilha, hein? Obrigado, tá? Eu que agradeço Vou mostrar um pouquinho mais aqui Sobre a feira do artesanato Que começou hoje E você pode acompanhar mais detalhes no portal SB Notícias E Rádio Brasil também Aproveitando, andando um pouquinho mais Você pode ver Fazendo os testes aí Da iluminação, ó Vai ficar chique aqui as coisas Mas As barracas aqui Da feira do artesanato Andando um pouquinho mais aqui, ó As opções que você Você pode saber aí Da feira do artesanato Que A partir do dia 6 de dezembro Horário Especiais, né? Aqui você também vai encontrar Doces cocadas Aqui a barraca da Pai Boa tarde Tudo bom? Tá aqui também Tem os doces Né? Não poderia perder aqui Olá Boa tarde Então Para quem passa aqui pela Área central de Santa Bárbara do Oeste Vai poder acompanhar aí Os trabalhos De artesanato Mais detalhe Você acompanha no portal SB Notícia Com você Cláudio Mariano Para o Jornal da Brasil Obrigado 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 Obrigado